O que é que é que é que é que é o meu celular? Ai, acabe, agora eu não vejo o socorro! Ai, socorro, eu tô passando mal! Acabe agora o meu celular! Ai, socorro! Gente, ela pegou o celular e mandou um beijo A Fábio está achando que é a Cleófaca, né? Coitada! Enquanto a Fábio não é nem a areia do Egito, coitada! Ela se acha a Cleófaca para explodir mim do rango mega ré dela Ela pegou o celular da minha amiga! Ai, que fofo! Segue o celular da minha amiga! A CIDADE NO BRASIL Nath Hans! Nath Hans, socorro! É onde que morra, Brasil? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NEQU mecânico A CIDADE NO BRASIL Só me � frequencies ols Vamos lá! 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 Vamos lá!